Olá pessoal, hoje estou no armarinho Fernando e nós vamos fazer uma comparação de preços. Eu vou ver os preços do armarinho Fernando e do Jandaia. Vamos começar por aqui. Bom, vamos começar pelos cadernos. Vamos começar pelos cadernos. Vamos começar pelos cadernos. Vamos começar pelos cadernos. É isso, uma matéria só. 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 É isso, uma matéria. É isso, uma matéria só. É isso, uma matéria só. É isso, uma matéria só. É isso. É isso, uma matéria só. É isso. É isso. É isso, uma matéria. É isso, uma matéria só. 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 É isso. É isso, uma matéria só. Essa matéria só. Vamos lá. 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 Dez matérias. Vamos lá. 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 Vamos lá.